Uou A gata endoidou A gata endoidou Eu empina a ti, empina, empina Empina, 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 empina Empina, empina Uou Relaxa O som já tá ligado E quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando O 11, 10, 10 Já vem tudo se brincando Relaxa O som já tá ligado E quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa O som já tá tocando Aqui com o Bruninho Todo mundo tá dançando A gata me doidou Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Agora eu me doidei Também vou fazer com ela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela Arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha, arrocha nela, arrocha nela Arrocha!